Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Toda flor que tem espinho você pode machucar Se o bem ou o mal existe você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Aí sim, hein?